Mas hoje o tema é sobre atividade física, tanto é que daqui a pouquinho vai entrar, até eu já conversei com a Mike. A Mike é professora do Sesc Joinville, ela é professora de ritmo, da aula, foi balarina, é corredora de rua também. A gente vai falar um pouquinho de cada coisa, vamos falar sobre a importância da atividade física também, para a gente poder se manter bem, não só fisicamente, mas mentalmente também, isso é super importante. Obrigado a vocês todos que estão aí online com a gente, chamem os amigos e amigas para participar desse bate-papo, podem perguntar, e aí a gente vai fazendo uma live legal, essa live deve durar em torno de uns 50 minutos, não mais que isso, para não ficar uma coisa muito extensa, e depois ela vira um podcast, e depois também a gente coloca essa live no YouTube. Inclusive, se vocês quiserem, já no YouTube do Careca de Corrê, estão as últimas duas lives que a gente fez, com o Patrick Goulart, falando sobre o trabalho que ele faz, mente e corpo, com a corrida de rua, que é bem legal, e também com a Thaís Muraro, falando sobre a nutrição e a importância, ela dá dicas bem legais sobre alimentação, entrem lá no canal do YouTube do Careca de Corrê, a íntegra dessas duas lives já está lá, assim como estará essa também, da Mike. Maravilha. Então, Mike, daqui a pouco vai ter aula, então, ou você já fez a tua aula? Vamos ter aula. Pessoal que está entrando, podem mandar sugestão de aula, alguns subritmos, as meninas que gostam de dançar, A tua colega do Sesc, que é lá, a profe, Kátia, também entrou aí, ó. Oi, Kátia, beleza? Oi, Wagner! O Wagner vai dançar hoje, hein? Opa, vai ser coisa linda, a Wagner dançando. Vamos lá, então. Querida, vamos começar a nossa live batendo papo aí, vamos conversando. Primeiro, conta da tua história aí na corrida, fala pra gente como é que começou essa tua paixão pela corrida, foi depois da dança ou antes da dança, explica aí. Se apresenta, fica à vontade, se apresenta, diz quem é você, de onde é que você veio, quantos anos tem, se quiser contar a idade, não precisa se não quiser, fica à vontade. Não tem problema. Então, gente, pra quem não me conhece, eu sou a professora Mike, eu sou formada em Educação Física, 11 anos, hoje eu trabalho lá no Sesc, lá no Beira Rio, com aulas de ritmos, com aulas de pilates, com aulas de ginástica, de seriedade, e desde criança eu sou envolvida com a dança e com a ginástica. Então, a dança sempre foi muito presente na minha vida, né? Desde pequenininha, sempre envolvida com ginástica olímpica, enfim. Tudo me levou pra esse caminho, né? E há cinco anos eu tô lá no Sesc, tenho uma turma de ritmos, que é uma turma, assim, incrível, é uma turma contagiante, que me fez ficar ainda mais próxima dessa minha paixão, que é a dança. Só um pouquinho, gente, deixa eu fechar aqui, que tem um barulho. Vai lá. Então, estamos conversando aí com a Mike. Olha aí, agradecendo a Nani, a Isaninha, a Isolete, que entrou também. Legal, vamos lá, continua, Nani. Então, continuando, a corrida veio bem depois, né? A corrida foi em 2014. Nessa época, em 2014, eu trabalhava com musculação, trabalhava em academia, não praticava atividade física, nem nos intervalos eu não conseguia. Então, assim, o meu emocional nessa época é totalmente oposto do que eu vivo hoje. Então, um dia, uma das corridas do SESC, a corrida SESC, SESC Corridas do Bem, foi a primeira corrida que eu participei. Foi lá na Avenida Beira Rio, em 2013, 2014. Eu não treinava, me inscrevi para a corrida. E eu lembro que choveu, eu fiz cinco quilômetros morrendo. E desse dia em diante, eu já, né? Veio aquela paixão. Mas, ainda não tinha tempo para treinar. Nem para fazer corrida de rua, nem para fazer musculação. Então, eu acabei me inscrevendo numa prova da IOT, também, sem treinar. Até que, um ano depois, eu comecei a tirar tempo para mim. Eu entrei no SESC, em dezembro de 2014, 2015. E, então, eu comecei a me dedicar totalmente à corrida. Comecei a treinar, comecei a participar das provas. E, aí, a minha vida mudou completamente. Então, a corrida, ela trabalhou muito o meu emocional, a minha ansiedade. Ela me curou de doenças, né? Doenças físicas, como crise de enxaqueca. Nossa, explica melhor isso. Como é que era antes? Como é que ficou depois? Então, eu tinha crises constantes de dor. E, acredito que, também, toda dor vem de... Sempre é uma causa emocional, né? Então, eu acho que, assim, como a corrida, ela trabalha muito a nossa parte emocional e psicológica. Isso foi amenizando, acho que, em mim. E, com isso, eu passei a não ter mais essas crises de enxaqueca. Então, isso me, assim, é algo, assim, que eu sempre falo pras pessoas, que é... Não tem como explicar, assim. Tem gente que falar, ah, não, mas eu tenho dor e eu não vou correr. Não. Você tem que ter paciência. Você tem que ter persistência. Porque vai chegar um dia que as dores vão amenizar. Vem a dor muscular, claro. As dores de treino. Eu tive lesão por não saber treinar. Ah, não fazer os fortalecimentos adequados, né? Que tipo de lesão? Que tipo de lesão? Eu tive uma... Eu tive uma lesão no quadril. Um pouco abaixo do glúteo. Que é uma dor que... De fazer morro sem fortalecimento adequado. Era uma época que eu corria muito. Dançava muito. E não fazia a musculação todos os dias com treino pra fortalecimento. Eu fazia uma vez ou outra e queria só correr, queria só dançar. E não trabalhava mesmo sendo da área. Eu não cuidava disso. E aí depois de um susto eu passei a cuidar. Por isso hoje eu faço tanta musculação. Faço focada para o fortalecimento de glúteo, principalmente. De coxa, de joelhos. Faço os educativos, faço os alongamentos. O pilates também ajuda muito, né? Eu sou professora de pilates. E a gente acaba também fazendo bastante exercícios de alongamento e flexibilidade. Então... Como isso é importante, né, Mark? Como isso é importante, né, Mark? Super. Não adianta só se ir correndo. Muita gente que não corre, né? De repente começa a correr. Começa a correr, mas não faz outra modalidade. Eu sempre digo. Você tem que fazer. Ou fortalece. Faz a musculação. Faz o alongamento. Que procura um profissional. Porque só sair correndo uma hora, alguma coisa ruim vai acontecer. Você vai acabar se machucando. Vai acabar lesionando. Vai acabar vivendo as dores. E você vai ter que largar, né? E você melhorou. Isso acabou. Passou? Sim. Eu melhorei tudo. E hoje, assim, a corrida é minha maior paixão. Eu não consigo mais viver sem a corrida. Esses dias estão sendo difíceis, mas estão sendo compreensivos. Porque a gente sabe que não é só nós, né? É um Brasil inteiro, né? Outros lugares do país. Então, os corredores estão todos unidos. Então, a gente sabe que todo mundo está passando por isso, por esse isolamento. Então, acabamos fazendo os exercícios em casa. Mas a corrida, assim, só queria dizer que a corrida, hoje, minha grande paixão, e da hoje, assim, ela me salvou dessas doenças e me faz muito mais feliz. E eu hoje não consigo mais me imaginar sem correr. E as provas são a melhor parte de tudo isso, né? É você chegar nos fins de semana. É você, no sábado à noite, você não ter vontade de, às vezes, fazer um outro programa. Não, mas sim, de dormir cedo, se preparar para esperar o domingo de manhã para estar lá com os amigos, para esperar a hora da largada. E isso não tem preço. Isso hoje, para mim, é a minha vida. E é uma emoção sempre... Já há seis anos. Seis anos, já? Cinco anos, é. Qual foi a corrida aí que mais te marcou aí, de todas essas que você já... Você já correu o quê? Cinco, dez, já correu vinte e um também, né? Ano passado foi a minha primeira, que foi em Pomerode. Foi inesquecível. A melhor experiência da minha vida foi um preparo de dois meses. E nesses dois meses, acordar todo dia, acordar madrugada, sempre pensando na... Todos os dias você vive em função daquele sonho, né? Então, eu acordava, às vezes era frio, era cansaço, e você só pensava assim... Não, eu tenho que treinar, porque eu pensava lá no dia, né? Pensava lá na prova, como seria. E uma meia-maratona, gente, pra quem já corre... Pra quem já tá correndo dez quilômetros, que se acha preparado, meu, se inscreva pra uma meia-maratona, porque é inesquecível, assim, é um marco pra vida. Numa meia-maratona você se sente ainda mais forte, você se sente ainda mais capaz, e você vê, assim, que nada nessa vida é impossível, né? Então, a meia-maratona se marca muito a minha vida. Aí eu me inscrevi pra próxima, que é agora 30 de agosto, em Florianópolis. A 26 de abril foi adiada, né, de bauneário, seria uma preparação pra de Florianópolis, e agora, provavelmente, as datas vão ficar próximas, então... Muita gente tá passando por isso, né, de a gente ter aquela insegurança das datas ficarem muito próximas, e a gente não sabe se vai poder fazer as duas provas. Mas, agora, o meu próximo sonho é a próxima meia-maratona. E você marcou lá, postou, num dos vídeos que eu coloquei, que agora te deu vontade de fazer maratona também, né? É, eu tenho... O que me, assim, me dá medo, né, na maratona, é da lesão, né? Eu tenho muito medo de, talvez, não ter tempo suficiente pra me preparar, de me machucar, mas é um desafio que eu pretendo fazer aos 30 anos, no caso do ano que vem, né? Então, por isso, eu queria fazer essa meia-maratona esse ano, pra começar a me preparar pra, quem sabe, uma maratona em 2021. Mas vamos com calma, gente. Vamos, vamos com calma, tudo tem seu tempo, mas eu já vou te adiantando, eu já vou te adiantando, que se você gostou dos 21, multiplica por mil, eu diria, os 42. Nossa! A delícia que é! Parabéns meu! Você vai ver o que que é aí. E aí, ainda mais, olha, ainda mais se tu fizer Curitiba. Curitiba, se não for no interno, né? Não, não, ó, esquece aquela coisa que o pessoal fala que é difícil, não é difícil, Curitiba é tranquilo. Tem um pouquinho de morro, mas é só um pouquinho. Quem corre aqui na Quês de Olinda, faz Curitiba com o pé nas costas. Eu digo isso por causa... Tem mais medo do frio de Curitiba do que do morro. Isso, mas não tem tanto frio, não. E olha, o que é mais gostoso é o público, é a presença do público que emociona lá em Curitiba. É lindo demais, é lindo demais. Então, fica o convite de, de repente, o ano que vem, você pensar em... E em Floripa, a gente vai ter uma ideia, né? Em Floripa, a gente vai ter uma ideia, porque é Maratona Internacional, né? Isso, isso. Sim, sim, sim. Mas Floripa é tranquilo, Floripa também. É que eu digo da presença do público, porque você se emocionou aí com os teus 21. Então, pensa numa emoção dobrada, triplicada, quintuplicada nos 42, com criancinha na rua te dando a mão, falando vai, senhores de idade, velhinhos na rua te aplaudindo, pessoas, bandas cantando no caminho, gente te dando presente, te dando balinha, te dando... Olha, Curitiba não tem nada igual. Eu achei linda, linda, linda. Foi a minha segunda, né? Maratona. Mas eu recomendo pra todo mundo fazer, porque é linda demais. E se você se preparar com... Oi, a primeira foi Florianópolis. Mas eu gostei por causa da energia, porque eu assim, na corrida, a energia do público mexe muito com você. Te dá muita força, te dá muita força. É. E a questão da força do público que te ajuda, mexe também com a tua corrida, né? Você fica mais disposto na hora. Você tira energia de você não sabe da onde. É incrível isso. É muito emocionante as pessoas na rua. E Curitiba tem isso, assim como tem em Pomerode, né? Aquele público ali, aquela galera. Então, nossa, você vai adorar, você vai amar. Mas até lá, meu Deus, tem tempo ainda pra você treinar. Outra coisa que ainda não corre, não participou das provas, é essa parte do público. Tanto amigos corredores que nós encontramos e pessoas que não estão correndo, que acenam. Falar o teu nome, quando você passa, você escuta o teu nome e fala assim, vamos, mãe, não desiste. Chega a te dar um empurrão, dá um toque na mão. Isso aí te faz, assim, desmantelar. Isso é bem comovente. E na corrida a gente tem essa parceria, né? Colegas que chegam antes e estão inspirando, né? Então, é uma amizade que se fortalece também na corrida, né? Que faz amigos como nós que nos conhecemos nas corridas, né? Exatamente. Nossa, é lindo, é lindo. Então, se prepara pra 2021 que você vai amar. Você não vai querer fazer outra coisa mais. Você vai querer só amar à toa, né? Mas enfim, mas vamos lá, vamos continuar. Na tua família tem mais alguém que corre? Você só, enfim, tem outros? Você participa de grupo? Conta aí, como é que é a tua energia aí com a corrida? É, o grupo, né? O grupo que eu faço parte, que eu fiz parte é o Feras. O Feras é um grupo de corrida que começou com as aulas de corrida do Sesc, né? Com a professora Kátia. Isso. E um grupo de amigos, se formou um grupo de amigos, um grupo de uma amizade bem bonita, onde eles também começaram a fazer encontros fora, fora da corrida. Os Feras são ótimos. Também fiz parte, é uma delícia, né? Então, e hoje alguns, né, hoje estão em outras assessorias, começaram a voar, né? Pra mais longe. Só que o Feras nos deixou grandes amigos, né? Eu tenho o Wagner, que é um grande amigo, né? Que me ajudou o Feras. Tenho o Luiz, a Vânia, a Cláudia. Então, assim, são amigos que mesmo que não estejam mais no mesmo grupo, cada um, né? De um lado, nos encontramos nas provas. Isso é muito legal. E eu tenho a minha cunhada, né? A minha cunhada, eu acho que não entrou aqui, eu acho que ela não está sabendo do live. A minha cunhada também é um exemplo de inspiração. Ela, de tanto me ver correr, ela tomou o gozo. Ela falava, eu nunca vou correr, cunha. Você tá louca que eu vou correr? Imagina, não consigo correr dois quilômetros. Eu falei, mas, em todo início, as pessoas acham que não vão correr. Você fica sem ar, você acha que não aguenta, você sente dor? Convidei ela pra corrida Mulheres na Pista. Foi em... Não lembro o mês do ano passado. Foi em maio, né? Foi em maio, acho que é o ano passado, né? Tio. Era o mês da Mulheres. É, maio. Aí, ela foi no 3 e meio. Minha mãe também, inscrevi minha mãe no 3 e meio. A minha mãe caminha todos os dias. Então, isso é. Ela vai fazer um trote, caminha, de boa. E minha cunhada se inscreveu. Bastou. Eu falava, você vai se inscrever na primeira prova, você não vai mais querer parar de correr. E hoje, a minha cunhada é minha parceira. Hoje, ela participou de todas as provas. E aí, incentivei ela a entrar, a participar da Night Run de Porto Belo, que foi uma corrida trail. Foi noturna e foi com ovos. É um grande desafio. E ela fez comigo e nós caminhamos juntas, corremos juntas, do início ao fim. Então, minha cunhada é um exemplo de inspiração, um exemplo de que todo mundo, mesmo achando que não vai dar conta, que tem, ela também tinha muitos problemas de saúde, que ela, vamos dizer, que praticamente curou muitos problemas de saúde. E hoje, assim, ela também corre comigo, minha parceira, minha cunhada, né? Minha esposa do meu irmão. E espero que outros familiares, em breve, também, quem sabe, tomei o gosto. Que legal, que legal, muito bom. É legal quando a gente contagia outras pessoas, assim, e traz pra esse mundo, né? Traz. E muitos amigos também, alunos que eu tenho também, que não lembro de nomes agora, mas que também, de tanto me ver falar, de tanto me ver colocar nas redes sociais, e talvez de ver a mudança em mim, na minha vida também, resolveram entrar pra esse mundo, e hoje também são gratos, e estão até melhores que eu, já. Ó, você já pegou alguns pódios também, né, Marte? Não. Pode ou não? É mesmo? É outro sonho, que eu ia pegar pelo menos por 30 minutos. Eu aceito que você tivesse pego, já. Não, na minha maratona, que foi uma, foi de repente, foi no sábado à noite, que surgiu uma... Ah, os 5K lá, né? Peras, né, me ofereceu uma inscrição de 5, então, como eu não me inscrevia mais pras provas de 5, eu gosto de distância, então eu pensei, ah, se eu vou fazer 5, vamos dar uma melhorada, vamos dar o máximo nesse 5. Então, eu fui com tudo nesse 5, eu pensei, hoje eu vou fazer o melhor tempo da minha vida. Então, é outra história que eu tenho, que é muito mente, você colocar na cabeça, você dormir com aquilo na cabeça. Eu fui no sábado à noite, eu pensei, eu vou fazer esse 5, eu vou dar o melhor de mim, vou fazer o melhor tempo da minha vida. Não sei se eu vou pegar pódio, eu nem sabia se tinha por categoria. E quando eu larguei, eu fui com aquilo na cabeça e nada me impediu de dar o meu máximo. Foi só na beira rio, né, vai, volta. E no meu caminho eu vi corredoras que sempre chegam antes, e aí eu pensei, nossa, mas eu tô na frente? Gente, como assim, né? Toda corrida, elas estão na minha frente? Então, ali eu já vi que eu tava com o meu ritmo, já tava bom, né? E aí eu fiz em 26, que pra mim foi meu recorde, porque eu sempre fiz o máximo de 28, né? Então, eu pensei, quem sabe na minha categoria, eu tenho, eu não falei minha idade, né? Eu tenho 38 anos, quem sabe na minha categoria, a gente pode ficar nesses 5 aí e tentar pegar um pódio, pelo menos na categoria, né? Quando voltarem as provas, né? Sim, com certeza, vai evoluir bastante. Só treinar, treinar que vai lá, vai chegar tranquilo. Por falar em treinamento, eu achei muito legal a iniciativa de vocês, né? Professoras do SESC, você, a Mike, a professora Kátia também tá fazendo isso, e outras, né? Estão trazendo, usando, né, das redes sociais pra poder motivar as pessoas com treinos, online e tudo mais. Isso é bem legal. Fala um pouco sobre isso, como é que surgiu essa ideia, quem que teve essa ideia aí entre vocês, se vocês combinaram, como é que foi isso? Então, foi na terça-feira à noite que nós recebemos a notícia, foi, né? Isso. Então, aí, o SESC também nos liberou, né? Pediu pra ficarmos em casa. E aí, na quarta-feira, a nossa coordenadora, a pedido, né, da nossa gerência, que todos os professores de todas as unidades preparassem esse treino. Então, eu, como pilates, eu dou pilates de solo e dou pilates de estúdio, que é pilates com os aparelhos. Então, eu tentei pensar em uma forma de, também, os meus alunos do pilates, no estúdio, são alunos com mais idade e com mais dificuldade. Então, a primeira aula que eu fiz foi pensando neles, porque se eles não têm o aparelho, os aparelhos lá pra entrar e fazer aula, então, eu vou pensar em algo que eles possam ficar numa cama, não precisem deitar no chão, ou possam sentar numa cadeira e possam fazer um anotamento. Foi, então, que eu preparei a aula na cama, que foi a primeira publicada, que tem ajudado, né, com tantas pessoas, uma aula curta, uma aula fábrica, um simples. Verdade. E aí, as alunas de ritmos pedindo, tá, professora, a gente quer dançar em casa. E é difícil você encontrar, também, no YouTube, porque eu tenho as minhas coreografias, que eu me baseio nas originais, mas aí coloco um pouco do meu trabalho nelas, então, você não encontra. Então, eu pensei, como é que eu vou fazer essa aula, se uma aula de ritmos dura 50 minutos? Aí, eu tive a ideia de fazer o live ao vivo, que aconteceu na quinta-noite, né, em quinta-noite, e foi, repercutiu bastante, elas dançaram em casa, com a família, foi gostoso. E aí, ontem à noite, nessa madrugada, porque a gente estava ficando acordado, né, durante o dia, eu criei uma aula para os alunos que já fazem pilates solo, que é no chão. Então, eu preparei o início de uma aula de match pilates, com os primeiros exercícios, para quem pratica o pilates solo. Muito bom. E o pessoal curtiu um monte, né? É, tem ajudado bastante pessoas. E aí, cada professor, nós temos professor de iniciação esportiva no setor, que preparou aula para as crianças, adolescentes, nós temos as professoras que dão aula só para a Master, que é o grupo da terceira idade, elas prepararam aula de ginástica, né, para essas pessoas. E nós temos as professoras de pilates que também estão fazendo. Então, está sendo uma união bem legal, assim, que até acho que alguns professores estão se descobrindo, nunca gravaram um vídeo, né, nunca participaram, né, interagindo dessa forma, né, de casa. Então, acho que tudo isso também está nos fazendo, às vezes, conhecer um outro lado. Acho que nós estamos nos redescobrindo, né, com essa nossa situação. Acho que nada é por acaso também, a gente está sofrendo, né, está vivendo essa dor. Acho que todos estão sensíveis também com tudo. Só que a gente tem que, de alguma forma, tentar ajudar essas pessoas, né. Essa semana até eu li algo, assim, vindo de fora, falando assim, nossa, as coisas estão tão tristes aqui onde eu vivo. E tem gente pensando em vida fitness nessa situação, pensando em corpo. Gente, mas não é pensar em vida fitness, não é pensar em corpo. Nós, dentro de casa, o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas? A gente vai ficar dormindo e comendo o dia inteiro? O que a gente pode fazer para as pessoas que estão saudáveis, graças a Deus, que não foram atingidas, né, pela doença? Fazer o pessoal rir, fazer esse pessoal se mexer, fazer o pessoal ver que dentro de casa pode fazer algo com a sua família. Então, não é que a gente está pensando na vida fitness, pensando em corpo. A gente está pensando na nossa saúde, no nosso bem-estar e evitar uma, talvez, até uma depressão das pessoas que não estão acostumadas. Porque a gente sabe o que fazer em casa, né, nós somos da área, nós sabemos fazer o nosso treino, mas nem todas as pessoas sabem. Então, acho que isso faz com que as pessoas possam, né, ter essa, poder interagir também. Tchau, 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 tchau.